Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Minha Lua. Eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, galera, falando estreta de novo, é nóis. É nóis, meus amigos, estamos de volta aqui, cara, no momento das tretas. Faz tanto tempo que a gente não faz uma lista de piores fatais, a gente já estava com saudade. E nada mais justo do que voltarmos aqui com a parte 2 de Mortal Kombat 4, que vocês nos pediram tanto aí porque a parte 1 foi deplorável, meus amigos. Nós trouxemos muita coisa zoada aqui e é o momento de incrementarmos ainda mais essas coisas zoadas do Mortal Kombat 4 aí que fez a alegria de muitos, mas nem tanto a de outros também. E antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Nova regra do YouTube! Então já ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente! Meu querido Alanis, faz tanto tempo que a gente não desce a ladeira, cara. A gente até se curou aqui, mas já está no momento da gente dar uma caída de novo ali, né, cara? Já começa aí com a sua primeira indicação para a gente poder já solicitar cuidados médicos ao final desse vídeo. Lembrando que essa versão do Mortal Kombat 4 foi lançada por Dreamcast chamada Mortal Kombat Gold. Vamos lá, para começar o capote aí descendo a ladeira abaixo, primeiro a gente começa com uma ofensa do Kung Lao, o clássico fatality dele de cortar a cabeça do cara lançando chapéu. Eu acho que nessa de querer, ah, os fatalities antigos agora em 3D e tal, os caras se empolgaram muito no 3D, na posição de câmera, não sei o quê, e se esqueceram dos detalhes que são mais importantes. Nesse fatality do Kung Lao, você vê ele pegando chapéu e joga, e não dá nem tempo do cara cair direito, ele já está fazendo a pose lá de vitória, e é tudo muito rápido e não tem impacto, não tem nada. É só uma sequência de animações assim que não tem sentimento nenhum ali. E cara, por que eu estou falando da ofensa, né? Porque lá no Mortal Kombat 2, esse fatality foi muito bem executado em 2D. Sim, o Mortal Kombat 4, cara, ele foi um dos jogos daquela época que sofreram muito com a transição para o 3D. E eles ainda quiseram fazer algumas coisas clássicas com receio de errar muito, montando coisas novas aí para os personagens que acabou saindo esse tipo de coisa, entendeu? Então vamos lá para a minha primeira indicação aqui, meu querido Alanis, neste vídeo de hoje. E eu vou trazer um personagem novo que foi apresentado no Mortal Kombat 4 aí, cara, que foi o nosso querido Reiko, que tem muita gente pedindo para poder voltar nos Mortal Kombat novos aí, aparecendo as HQs e tudo mais. E a gente está trazendo ele aqui por quê, cara? Um dos fatalities dele... Nossa, parece que o cara está desmontando um boneco de Lego, porque o bicho fica parado na frente dele, ele dá uma pesada no peito do cara, aí só o tronco vai para trás e fica a cabeça e os dois braços rodando assim, sabe? Parece peão da casa própria rodando os bracinhos e a cabecinha ali. E ficou muito esquisito, cara, porque leis da física, né, cara? Se você dá uma bica, o cara não tem força suficiente para poder arrancar só o tronco e ficar os outros negócios rodando, então ficou muito feio. Eu vou falar para vocês, quando eu vi esse fatality e tal, esse negócio aí, eu falei, caramba, o cara é super forte e tal, não sei o quê. Mas o que me pega nesse fatality é que ele é absurdamente simples. O outro fatality dele é bem mais elaborado e tal. Enfim, é um personagem novo, não tinham muito o que inventar, colocaram uma bica no peito, que depois copiaram com o Goro, copiaram com o Noob Saibot. Pois é, rapaz. Esse é o festival de copia e cola, Mortal Kombat 4. Mas esse aí, meu querido Alan, já tropeçamos aqui, cara. Já estamos rolando essa ladeira deliciosa, como sempre. Então manda ver aí na sua próxima indicação, meu amigo. Hoje eu estou meio que justiceiro de fatality clássico aqui. Porque o outro também é uma referência ao fatality clássico, é o fatality da Kitana, que ela corta a cabeça do cara. Todo mundo lembra, no Mortal Kombat 2 ali, abre o leque, corta a cabeça do cara e tal. Fatality bem objetivo e muito bem executado no Mortal Kombat 2, que nesse daqui, sinceramente, eu me pergunto o que aconteceu. Eles não se deram nem o trabalho de fazer a Kitana ficar de frente pro cara pra cortar a cabeça. O leque aparece na mão dela do nada. E aí ela faz um movimentinho mais drúxulo, assim. Ela olha pra baixo e depois joga o bracinho pro lado, assim, tá ligado? Outro fatality clássico que ficou sem sentimento, sem impacto, sem animação, sem dignidade. Cara, é muito zoado, porque o leque, ele brota literalmente na mão dela. Parece que ela tinha uma semente ali, que nasceu o leque na hora. Foi um trem de... Nasceu na mão dela, assim, do nada. Poderiam ter colocado esse barulhinho, né? E uma coisa ainda mais estranha nesse fatality que o Alanis me fez perceber, eu não tinha percebido, é que quando ela faz o comando e vai começar o fatality, parece que ela tem um ímã no corpo, porque o oponente se aproxima dela, assim. O bagulho tá tão zoado que na distância que tava, ele não tem uma margem de distâncias ali que ele funciona. O cara cola nela, assim, pra poder alcançar o leque, tá ligado? Mas ainda dá pra piorar. Vamos aqui continuar descendo essa ladeira deliciosa, porque eu já tô rolando aqui, cara. Já bati tudo quanto é mesmo do corpo nesse asfalto maldito. E a minha próxima indicação aqui, meus amigos, vai para uma outra personagem também, que apareceu no Mortal Kombat 4, que é a nossa querida Tânia, a nossa traiçoeira Tânia, que leva o Liu Kang para a morte no seu final aí do jogo. E o fatality dela, cara, que a gente tá trazendo aqui hoje pra vocês, não é aquele que ela quebra o pescoço do cara, mas sim aquele que ela dá um beijinho no cara, ele começa a se contorcer todo e depois ele explode. E por que a gente tá selecionando justamente esse ao invés do outro aí que ela quebra o pescoço do cara? Porque é uma imitação barata do fatality da Kitana, que ela dá o beijinho pro cara estufar e depois estourar. Sério, eles não tiveram a criatividade de colocar uma coisa diferente pra um personagem novo. Eu falo, não, como ela é uma menina, entendeu? O pessoal deve gostar muito desse fatality do beijinho. Vamos dar um beijinho diferente pra ela? Ao invés do cara estufar e estourar, vamos fazer o cara entortar e depois estourar. Ó, pra você ver que legal. Não, cara, não é legal. Esse da Tânia aí, você tá de piada, né? Foi uma falta de criatividade que eu vou te contar, viu? E pra um personagem novo, cara, eles poderiam ter feito alguma coisa melhor, entendeu? Pois é, criaram um fatality genérico pro Heiko? Criaram, mas beleza. É um personagem novo, coisa nova. Tem certas decisões que não dá pra entender. Pode falar da limitação do gráfico, da tecnologia da época e tudo mais, mas dá pra poder fazer umas coisas melhor, cara. No 2D deu, entendeu? Não adianta usar gráfico pra justificar a falta de criatividade, porque tem nada a ver, não. Pra pensar bem, você não precisa de pixel. E falando em falta de criatividade, vamos para o nosso final aqui, como sempre, né, Alanis? Aquele que nós já estamos aí ralando aqui nessa ladeira. Já estamos solicitando aqui um Samu, porque a gente tá muito quebrado. Então vamos lá, cara. E é agonizando que eu anuncio que o fatality que vem agora é o fatality da Melina. Porque, nossa, cara, a gente conhece a Melina de longa data. A gente viu que eles são capazes de bolar pra personagem quando saiu Mortal Kombat 10. E aí, o que eles fazem no Mortal Kombat 4 aí? Vamos copiar o fatality do Reptile, que come a cabeça do cara? Não. O que a gente pode fazer, então? Copia o fatality do Reiko, só que muda. Em vez de estrelinha ninja, tá caçando o sai dela. Tá tudo certo, ninguém vai notar. É muito zoado. Isso é uma coisa que a gente não entendeu também com relação a Melina, porque eles tinham fatalities clássicos legais delas, que eles poderiam utilizar no Mortal Kombat 4, eles não utilizaram. Sendo que muitos dos outros personagens aí, eles trouxeram esses fatalities clássicos. Mas não, eles decidiram repetir um fatality que foi usado por um personagem novo, que ficou legal, cara, no Reiko, esse fatality aí. Mas aí depois eles mostraram isso de novo na Kitana, só trocando a arma dela pra um sai. E a animação é a mesma coisa, só muda a porcaria da skin. Ah não, velho. A Milena merecia coisa melhor, né, gente? Ah, com certeza. E aí é por indignação ao que fizeram com a Melina que ela entrou pra nossa lista como o pior dessa parte 2 de piores fatalities do Mortal Kombat Gold, porque isso é uma vergonha, como diria Boris Kazoi. E com esse momento de indignação pela nossa querida Milena, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí, meus amigos, dessa nossa parte 2 dos piores fatalities do Mortal Kombat 4. Agora a gente passa a palavra para você, querido espectador que tá assistindo agora, pra comentar aqui embaixo o que você achou dessa lista, dessa parte 2, cara. Você mudaria alguma coisa? Você assistiu a nossa parte 1? O link vai estar na descrição aí, vai estar no card também, e no final desse vídeo pra vocês conferirem a nossa parte 1 aí dos 5 piores fatalities do Mortal Kombat 4. E deixe aí embaixo nos comentários as suas listas, cara, de piores fatalities deste jogo. A gente vai adorar conversar com você sobre isso. E não se esqueçam novamente de deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostoso seu 12 molhado da popinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais e... FOMOS! 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 FOMOS!